Nessa época do ano, está todo mundo em busca de enfeitar a casa e as luzes encantam sempre. Natal sem brilho, sem luz, para mim não é Natal. O Fabrício não pensou só na beleza na hora de comprar o pisca-pisca, quis o mais econômico. A gente observou o fato de ser um produto novo, um produto com uma tecnologia nova, que é um pisca-pisca que utiliza essa tecnologia de LED e que tem um consumo baixo e que nos transmite uma segurança muito grande. Se a questão é economizar, a primeira dica do gestor de sustentabilidade da CELG é desligar as luzes durante o dia. As pessoas devem curtir o Natal, os enfeites natalinos devem ser vistos pela beleza das luzes, dos enfeites natalinos. Ficar durante o dia ligado é um desperdício muito grande, as pessoas vão ver o que, as luzes mal aparecem. Então, durante a noite, seis horas, escureceu sete horas, liga o seu enfeite e deixa até a hora que você vai dormir. No outro dia, liga de novo durante a noite. E ele explica ainda que quanto mais lâmpadas, maior a potência e mais o enfeite gasta. Um de 400 luzes, por exemplo, consome bem mais energia do que um de 100. Nós estamos na bandeira vermelha. Mas a questão principal é segurança. Muita gente se aventura a mexer com eletricidade, fazer gambiarra, aproveitar as luzes do ano passado. E isso pode não dar certo, né? Por quê? O reaproveitamento de enfeites natalinos do ano anterior é um risco muito grande, principalmente se tiver com fio ressecado ou desencapado. Se tiver um curto-circuito, o material de enfeites natalinos, a maioria deles é material papel, plástico, inflamável. Qualquer curto-circuito pode propagar o fogo, além do risco muito grande para crianças. Crianças veem uma árvore dessa, quer subir, quer tocar, pode tomar um choque e é muito perigoso. Por falar em curto-circuito, evite o T. Aqui tem dois fios ligados, tá ok, mas tem gente que liga todos os aparelhos da sala e o pisca-pisca no mesmo ponto. A dica, evite usar T. Da melhor forma, seria só usar T para enfeites natalinos ou não utilizá-lo. Use uma régua padrão ABNT, colocando em cada tomada o seu equipamento, tá mais protegido e o risco de ter algum problema, incêndio, diminui bastante. Agora, se os enfeites forem para a fachada da casa ou prédio, o recomendado é contratar um eletricista. Até porque em área externa, sujeita à chuva, é outro tipo de instalação e de equipamentos também. A gente sempre procura indicar para os nossos clientes o produto ideal. Quando é uma decoração interna, tem o pisca-pisca ideal, que já vem especificado na embalagem. E quando é para uma decoração mais ampla, que é a área externa, a gente tem também esse produto. E a gente sempre procura ter esse cuidado de demonstrar o produto correto para o nosso cliente.